Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em 7 cidades. Olá, hora de passar o dia limpo. Repercutiu nesta segunda o vídeo da abordagem ao motorista de caminhão que realizava manobras perigosas e não obedeceu a ordem de parada dos policiais. O homem estaria efetuando freada e arrancada brusca nas proximidades da rua Frey Menandro Camps. Posteriormente, ele transitou na contramão, na rua Getúlio Vargas, na Paula Pereira até a Coronel Albuquerque, onde foi localizado. Mesmo com o flagrante da polícia, o motorista transitava em zigue-zague até ser abordado. O teste de bafômetro apontou 1,06 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Diante disso, foi dado voz de prisão ao homem, que foi encaminhado até a delegacia de polícia civil. O veículo foi removido ao pátio conveniado por não haver condutor devidamente habilitado para conduzi-lo. Um motociclista de 26 anos ficou ferido em uma colisão com um veículo na Avenida dos Expedicionários, no Campo da Água Verde, em Canoinhas, perto das 8 horas da manhã de hoje. De acordo com os bombeiros, o motociclista estava caído no local, apresentando suspeita de fratura fechada no fêmur, fratura no pé e também laceração na perna esquerda, além de escoriações pelo corpo. Ele foi conduzido à unidade de pronto atendimento de Canoinhas. Motorista do carro nada sofreu. As voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas se reuniram nesta segunda-feira com a presidente estadual da instituição. E as conquistas que vocês tiveram e com certeza continuarão a ter nesses dois anos, como está a rede hoje? Com certeza, porque a gente quando entra e assume a presidência de qualquer associação, a gente tem que ir em busca, tem que buscar recursos e foi o que a gente fez. Nós estivemos com o governador, isso já no ano passado, fomos em busca de recursos, dizer para ele como é que funcionava uma rede feminina, quantas tinha no Estado, contamos toda a história. Então a gente fez um projeto e nós recebemos já esse recurso, foi aprovado por toda a Assembleia através da deputada Ada e o prefeito já sancionou, o governador já sancionou essa lei. Nós agora estamos esperando que eles nos chamem para uma reunião para sabermos de como fazer, como tratar esse recurso, qual o trâmite, a otimização desse dinheiro em todo o Estado. Amanhã você confere a entrevista na íntegra no Portal J+. Estas foram as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima noite e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho